A CIDADE NO BRASIL Maga, antes de mais agradecer-te por nos receberes aqui na tua nova casa e eu queria começar precisamente por aí. Foram muitos anos numa casa em Guimarães, já estavas mais que familiarizado. Como é que está a ser esta mudança, sobretudo também em termos pessoais na tua vida? Foi uma mudança um bocadinho grande porque seis anos não são seis dias. Criei laços de muita amizade com bastante jogadores, staff, equipa técnica. Desde roupeiros às pessoas da limpeza que trabalhavam lá. E agora tive que me mudar. Estou ainda no processo de adaptação. Sinto que ainda me estou a adaptar, mas pelo que estou aqui há três semanas estou a gostar bastante. E acredito que fiz a escolha certa. E eu até te ia perguntar isso. O que é que encontraste aqui? Em termos humanos, em termos de infraestruturas, o que é que nos podes contar destas primeiras três semanas? Eu valorizo muito o lado humano no futebol. Acredito que as boas equipas constroem-se com um bom grupo, com uma boa união. E o que eu encontrei aqui para já nestas primeiras semanas é um grupo que é amigo de toda a gente. Estão sempre dispostos a ajudar. Adaptaram-me muito bem sempre na brincadeira comigo. Quando me têm que ajudar, principalmente em processo de jogo, que eu ainda não estou a 100% adaptado, têm sempre uma palavra comigo. E acredito que vamos fazer coisas bonitas se continuarmos assim. Falaste aí na questão humana, no lado humano. Na tua apresentação aqui falaste de um fator decisivo para a tua mudança, que foi o treinador, o Fábio Pereira. O que é que há em concreto nele? Tu na altura referiste que acompanhaste muito trabalho nele na Liga 3. Que fatores mais decisivos é que te levaram a optar pela Oliveirense e por ele, neste caso? Eu reparei que o Mr. Fábio é uma pessoa que gosta de jogar, que não tem medo de assumir o jogo contra que equipa fosse. Eu basei-me um pouco nisso. Acredito que na vida temos que enfrentar os desafios olhos nos olhos, dentro por dentro, como eu costumo dizer. E o Mr. Fábio é um pouco por aí. Gosta de enfrentar cada equipa olhos nos olhos. Ele diz-nos isso mesmo agora nos jogos pré-época, que qual for a equipa temos que jogar sempre para ganhar. E eu gosto de ganhar. Quem me conhece sabe que eu detesto de perder. Lá em casa, principalmente, quando eu perco, é melhor nem falar para mim. E é mais por aí. O facto de ele ser muito ambicioso, porque eu também sou, e de querer ganhar, porque eu também quero. E falaste também dos adeptos aqui no Brasil Zóri. Verdade. Eu acompanhava o Oliveirense, porque andávamos sempre ali. O Oliveirense quase sempre em primeiro lugar e o Vitória estávamos ali sempre perto dele. Eu acompanhava o trabalho deles para também perceber como é que iam ficar as contas ao final de cada jornada. E ao ver os jogos, reparava que aqui o Carlos Zóri, quase sempre cheio, principalmente na parte ali atrás da baliza. E eu costumo dizer, quando se ataca ali para os nossos adeptos, aquilo pode criar ali um inferno de jeito todo. Muito louco. Se não estou em erro, já jogaste na 2ª Liga em 17, 18, 19, tens experiência de 2ª Liga. Olhando para a atual 2ª Liga, obviamente, porque se calhar ainda é cedo, mas numa análise global, o que é que tu vês nesta 2ª Liga, por muitos considerada, se calhar, o campeonato mais competitivo em Portugal de todos? Sim, é isso mesmo que disseste. Muito competitiva. As equipas reforçaram-se muito bem. O nível de competitividade está a aumentar a cada ano que passa e é uma Liga que os pormenores fazem a diferença. Quem errar menos vai estar mais próximo da subida, mais próximo de ser campeão. E é uma Liga que é uma excelente montra para a nossa 1ª Liga e sem ser para a nossa 1ª Liga, para outros campeonatos lá para fora. Acredito que quem for mais competitivo, tiver mais ambição de ganhar, for mais sem cometer grandes erros dentro de campo, vai ser a equipa que vai estar mais próxima dos objetivos finais. E onde é que vês ali verem-se movimentar-se? É difícil, não é, perspectivar em termos classificativos, mas onde é que vocês contam moverem-se ali na classificação? Nós vamos entrar todos os jogos para ganhar, mas nunca ninguém sabe o dia de amanhã. A nossa ambição é entrar todos os jogos para ganhar. Vamos entrar sempre para disputar o jogo, contra que equipa for, seja uma equipa que esteja em 1ª ou em 1ª, porque nós queremos estar nos melhores e os melhores têm sempre que ganhar e é a nossa meta ganhar sempre. E no final vamos fazer as contas. Voltando ao dia da tua apresentação aqui, disseste que este era o passo certo para evoluir em termos de jogadores. Portanto, a minha primeira pergunta em relação a isto é que jogador és atualmente? Eu acredito que sou um jogador com muita mais maturidade do que era em 17-18, quando estive na 2ª Liga. Aprendi com a vida, aprendi com o futebol, porque o futebol não é só coisas bonitas, não é só as coisas que aparecem nas redes sociais. Às vezes temos que sofrer em silêncio, como eu digo, ter uma grande capacidade mental e eu acho que isso é o que me diferencia para muitos jogadores. Vi colegas meus que provavelmente tinham mais qualidade técnica que eu, mas não tinham o que eu tinha, que é o meu profissionalismo, a minha ambição de ganhar e a minha mentalidade. Porque acredito que a minha mentalidade me vai colocar nos palcos que eu quero estar. E se for com o Liberense, ainda melhor. Isso é muito interessante, porque a segunda parte desta pergunta é que jogador queres ser no futuro? Portanto, já respondeste certa parte aí. Tu acreditas perfeitamente que esta 2ª Liga é um passo em relação à Liga 3, embora tu obviamente venhas de um clube onde cheirás de certa forma ali também outros níveis, mas que jogador é que te imaginas ser daqui a um ano, dois, três? Tu tens 23 anos, portanto ainda tens muito caminho para andar, não é? Eu não vou negar nem estar aqui com rodeios. O meu objetivo é a 1ª Liga, porque se dissesse o contrário estaria a mentir. Tenho o objetivo de chegar à 1ª Liga o quanto antes possível. Se for com o Liberense ainda melhor, é a cereja no topo do bolo. Agora, este ano, vou ajudar o Liberense a atingir os nossos objetivos para que todos juntos sejamos felizes. No final do ano vamos ver, mas acredito que se continuar o meu trabalho, se continuar a ser o profissional que sou e a ter a mentalidade que tenho, vou conseguir a chegar à 1ª Liga e a palcos internacionais. Muito bem, esta 1ª parte sobre o presente, sobre a Liberense, sobre esta mudança, acho que percebemos muito bem como é que te estás a sentir, o que é que queres. Vamos agora recuar um bocadinho na tua vida e na tua carreira. É inevitável falar no Vitória. E é sobretudo inevitável começar pelo, eu não me quero enganar, mas está quase a fazer um ano, 26 de Julho de 2021. Transporta-nos a nós, a quem nos está a ver, a quem nos está a ouvir, para aquele dia, para aqueles minutos. O que é que aquilo significou para ti? Para quem não sabe, estamos a falar do golo do Maga, pela equipa principal da Vitória. Foi um dia bastante curioso, porque eu no estágio fiquei com o Rafa, com o Rafa Soares, que é da nossa terra, com muito orgulho da nossa terra. E ele disse-me, durante a tarde, deu-me um feedback de, ah, estou com o pressentimento que vais fazer golo. E eu rio e me disse, opa, que assim seja. E depois foi, eu lembro que o Pepa me chamou aos 82, e eu tinha na cabeça, tenho que dar a vida agora, nestes 5 minutos que faltam. Senão o Rafa lixa-me a cabeça aí, não está autorizado, não é? É verdade, o Rafa também foi nesse dia comigo, ou com ele, já não me recordo bem. E eu entrei, entrei com tudo. Antes do golo, tenho uma grande oportunidade, em que nesse lance, me agarro a camisola. E eu lembro perfeitamente que pensei para mim, desperdiço, tenho uma grande oportunidade. Mas a seguir, logo, mudei o chip e digo, ainda faltam 2 minutos. A seguir, no lance, no contra-ataque, que é o próprio Rafa, que inicia. Chuta, a bola vem para trás, o Herculane volta a chutar. E eu lembro-me da bola vir em direção a mim, e ouvir alguém a dizer, baliza, baliza. E nessa altura, só tive... O meu primeiro índice foi meter o calcanhar à bola. E quando vi que a bola estava lá dentro, eu nunca neguei, já disse isso. O meu pensamento foi a minha irmã Valéria, porque ela sempre esteve comigo em todos os momentos. E eu lembro-me que a minha irmã Valéria dedicou um ano só a mim. E eu lembro-me de me lembrar dela, porque acho que é o destino da vida, e é a vida a encarregar-se de colocar aquele pensamento na nossa cabeça naquele momento. Obviamente que me lembrei também da minha família, mas a minha irmã Valéria foi quem eu lembrei-me daquele momento. Todo o sacrifício que os meus pais passaram para eu estar onde eu estou. Foi um golo para eles, e é um momento que vai ficar sempre marcado na minha vida. Sem dúvida. Já vamos falar da família mais à frente, porque eu sei que é muito importante. Aí na relação a esse jogo, há uma foto que nós até temos no 0-0, muito bonita, do Pepe abraçar-te no final do jogo. Ainda te lembras o que é que ele te disse, nesses segundos, nesses minutos. Eu já não me recordo o que ele me disse, mas recordo-me o que é que eu lhe disse, que foi obrigado. Porque acho que a gratidão é uma coisa que fica bonita a toda a gente. E ele nesse dia deu-me uma oportunidade a mostrar na equipa principal, que já procurava há muito. Tive a sorte de fazer o golo, e eu a abraçá-lo, agradeci-lhe, porque foi ele que me deu lá dentro. Foi ele que me deu a oportunidade. E acho que, como dizia o Neno, que era uma pessoa bastante alegre, a gratidão é uma das coisas mais bonitas que um ser humano pode ter. E eu, nesse momento, tive o gesto de gratidão com o Mr. Pepa, que foi ele que me lançou lá para dentro. Nem mais. Sei também que houve muitos jovens do Vitória que saíram, até porque o Vitória acabou com o Sub-23. sei que há uma palestra final do Mr. Moreno, que agora subiu à equipa principal, em que ele se despede e, de certa forma, pede também desculpa aos jogadores que acabavam o contrato e que iam deixar o clube. E sei que ele te deixou a ti uma mensagem especial. Também fiz o meu trabalho de casa um bocadinho. Se não quiseres dizer, obviamente, o que ele disse, estás, obviamente, à vontade, porque é uma coisa de balneário, mas queria que nos levasse um bocadinho para esse momento, porque eu acredito que tenha significado muito para ti também. Não, ele agradeceu-me por todos os anos, porque sabia que era um momento difícil para mim deixar o Vitória naquele momento. Sabia que foram muitos anos e muitas boas moras ali dentro e deixou-me uma mensagem de boa sorte, de agradecimento. Como eu disse há pouco, de gratidão que devemos sempre ter. E, principalmente, eu quero deixar esta mensagem que todos os atletas olharem para mim, olhem com um sinal de... Aconteça o que acontecer na nossa vida, temos que ter sempre alegria no dia a dia. E eu acho que deixei a minha marca bem vincada, que toda a gente dizia-me como é que é possível lá às 8h30 da manhã estás com essa alegria? Porque eu acho que isso é o melhor que nós pudermos ter. É alegria todos os dias, independentemente do que se passa na nossa vida, porque ninguém sabe o dia da manhã. Se nós vivermos ao limite no dia 2, a nossa vida vai ser bem valorizada. Eu acho que deixei lá uma enorme marca de respeito, de gratidão. Acho que a malta olhava para mim e via-me com um exemplo. E acho que é dos melhores sentimentos que... Eu saí triste, mas ao mesmo tempo saí feliz, porque sabia que jamais me vão esquecer. Se disseste aí que saíste triste, eu não te vou fazer só perguntas fáceis, como é lógico, e tenho que te fazer esta. Se saíste triste, obviamente, porque deixares uma casa que foi tua durante muitos anos, e se saíste também, se calhar, um bocadinho triste, porque querias ter feito mais jogos pela equipa principal do Vitória. Sim, sem dúvida. Não sou hipócrita. Acho que merecia ter mais oportunidades ao longo dos anos, mas não guardo rancor a ninguém, não guardo ódio a ninguém, por isso não ter acontecido. Foi no tempo que tinha de ser, foi o caminho que a vida decidiu seguir, mas claro que se eu te dissesse, Eduardo, que achava que foi tudo tranquilo, não, porque eu próprio achei que trabalhava e fazia o certo para ter tido mais oportunidades na equipa principal. Não as tive, a vida segue em frente, e agora é abraçar novos desafios. Claro. Última pergunta, e até porque eu acho que se relaciona com esta nova etapa aqui na Oliveirense. O que é que aprendeste nesses seis anos, para além do jogador que te tornaste, eu acredito que num clube como a Vitória terás também seguramente aprendido a lidar com a pressão, com a exigência, porque toda a gente conhece a exigência que há no Vitória, seja na equipa principal, seja na B, nos sub-23. Achas que foi isso que trazes também agora para esta tua etapa aqui? Sabia lidar com isso? Eu costumo dizer que quem jogar em Guimarães, quem jogar no Vitória, está preparado para tudo, porque a pressão dos adeptos, a pressão que vem do amor que eles sentem pelo clube, porque o amor que eles sentem pelo clube é único. É muito difícil encontrar o amor que eles sentem lá pelo clube, em qualquer outro lado do nosso país, até sem querer exagerar, a nível mundial. Mas essa pressão é bom, porque quem estiver preparado para jogar naquela pressão, vai estar preparado para jogar em qualquer campo. E eu acredito que, ao longo do tempo, fui sabendo lidar com essa pressão, porque eu não entrei e sabia lidar com aquela pressão. Há dias que começámos a ouvir a subisco, começámos a ouvir um... e a malta dentro de campo. Isso, isso. Com o passar dos anos, comecei a saber que aquilo entrava por um ouvido e tinha que seguir logo pelo outro. E aprendi a lidar com a pressão. Aprendi também que é uma coisa bastante importante no futebol, que para toda a gente que está neste meio sabe que o que é hoje no futebol, amanhã não é. Claro. O que dizem hoje, amanhã já não é. Amanhã é mentira. Portanto, temos de estar preparados para tudo, mentalmente. E depois é seguir o nosso caminho, acreditar em nós. Eu sou o primeiro a acreditar em mim. Porque se eu não acreditar em mim, mais ninguém vai acreditar. Obviamente. E depois, quando é acreditar em mim e confiar no meu processo, no crescimento, aprendizagem, a vida exterior ao futebol é bastante importante. Eu que digo, eu tenho de ser o máximo profissional para depois estar preparado para quando tenho que responder. Para render, claro. Antes de irmos à parte final, que é essa parte pessoal e a parte da família, há uma pergunta que eu tenho de te fazer porque faz parte da tua vida, passaste pelo Porto. E eu confesso-te que, a preparar esta entrevista, fui ver os plantéis daquela época. Quer dizer, João Félix, Diogo Leite, Diogo Dallô. Portanto, como é que recordas esse ano no Porto com esses jogadores que hoje atingiram já um certo patamar? Eu lembro-me de jogar com eles. Não tenho uma memória assim. Já foi uns aninhos, não é? Já foi uns aninhos. Contei-me uma grande memória daquela época. Mas lembro-me perfeitamente de jogar com o Diallo, com o Félix, o adjunto do Klopp no Liverpool. O Pepin, se não estou errado, era quem nos fazia técnica individual. Eu lembro-me disso. O Mr. Telmo, que depois o apanhei no Vitória, também fazia técnica individual lá. E é dessas memórias que eu tenho mais do Porto. Também só foi um ano. Foi um aninho e eras muito novo. Ainda era muito novo. Pois bem, veio o Penafiel e o Vitória. Vamos então caminhar lentamente para a última parte da entrevista e eu acredito que aqui é aquela que será mais emotiva até para ti porque já falaste aqui várias vezes sem eu puxar pelo assunto. E eu conheço-te um bocadinho, nunca nos tínhamos conhecido pessoalmente, mas conheço-te um bocadinho e sei a ligação que tens à família. E foi-me dito que que tu eras provavelmente se não o único jogador do Vitória que tinha sempre a família nos jogos, se fosse em casa. E podes chorar à vontade porque acho que faz parte. A minha família é tudo para mim. Eles sabem que são tudo para mim. Principalmente a minha mãe, ela e o meu pai. Eu dou a vida por eles. Dou a mesma vida por eles. Se o meu pai me disse para deixar o futebol, para eu ajudar, para eu ajudar, eu deixava isso. Porque o meu pai é o meu ídolo. Eu sempre disse isso. O meu ídolo nunca foi às jogadoras que eu tenho de referência. Mas o meu ídolo é outra coisa. O ídolo é o meu pai que se levanta às 5 da manhã, que chega às 8 da noite a casa e quando se senta à mesa tem sempre uma palavra para mim para perguntar como é que correu o meu dia, para me ajudar. É o meu maior crítico, mas eu agradeço-lhe muito ele ser o meu maior crítico. Às vezes discordamos porque há dias que eu não gosto de ouvir certas coisas que ele diz. Mas depois, com a cabeça fria, penso se ele tem razão. E depois vai para as minhas irmãs, para o meu irmão, para a minha cunhada, para o meu cunhado. Para a minha namorada que nos últimos 2 anos também entrou na minha vida e foi e é um papel muito importante na minha vida que ela faz a vida dela como se fosse a minha. E quando temos uma pessoa assim ao nosso lado é muito mais fácil nós conseguir render, nós estar bem psicologicamente e a ela também tenho que lhe agradecer muito. E é o que eu digo. Eu acho que quem tiver uma boa base familiar, um bom suporte familiar é meio que a minha andada para ter sucesso e a minha família, eles sabem que são tudo para mim. Eu não quero aqui colocar pressão, mas há ali pessoas até atrás da câmera e tu falaste na tua namorada que estavam a falar aqui em casamento e tal, mas pronto, isso... um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Eu costumo dizer, nós para já estamos a regar as plantas e as flores do nosso jardim. Daqui a uns anos já vamos estar assim de fora a ver o nosso jardim todo regado, mas se não dissesse que ela é a pessoa com quem eu quero casar estaria a mentir, porque a minha intenção é com ela, mas só daqui a uns aninhos para já. Pode ficar aqui para já a promessa, mas para já só se está a regar no jardim. E não é já o pedido, mas quando for o pedido eu anuncio. Já aqui falaste várias vezes de Alpenorada, nós somos os dois lá. O Rafa Soares também é natural de Alpenorada, embora agora já esteja na Grécia. Explica-me aqui uma coisa porque eu fiquei sem perceber. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Tu ias e vinhas todos os dias para Guimarães, tu vais e vens todos os dias agora para aqui. Para quem não sabe, estamos a falar sempre de 45 minutos, para Guimarães já era quase uma hora. Nos últimos dois anos em Guimarães eu ia e vinha todos os dias. Fazia com o Miguel Reisinho, que depois se transferiu para a Boa Vista, que ela é ali da zona de Vila Miá, eu apanhava-me no marco. Este último ano fiz com o Pedro Soares, fazia sempre ali, como nós dizemos, um barquinho. Este ano faço sozinho, mas foi o que falámos anteriormente, Tuarte. Em casa, não há nada como estar em casa. Chegar a casa e ter uma palavra, às vezes poder desabafar. Sim. O acolhimento que temos em casa não é o mesmo que estamos sozinhos. Eu estive alguns anos sozinho em Guimarães e percebi a diferença. E sentia o que fazia. Sim, sentia e eu escolhi por fazer as viagens, habituei-me. As pessoas dizem, não é muito cansaço. Não, porque eu deito-me cedo, acordo cedo. O cansaço, a partir de um certo momento, é de maneira tão automática que o cansaço nem se sente. Lógico. Última pergunta e para terminar a questão pessoal e esta entrevista, também daquilo que me foram dizendo e eu sei a resposta, portanto, cuidado com o que vais dizer. Tu és daqueles mais reservados no balnear e fica no cantinho dele ou és dos que gostam de animar? Não, quem me conhece sabe que eu sou, eu gosto de ser aquele gajo que toda a gente diz anima o balnear, não há três coisas com ele. Acredito. Mesmo jogando e não jogando. Acho que isso é depois uma consequência do que o Miça pretende. Mas acho que dentro do balnear sou das melhores pessoas que puxando a brasa da minha sardinha sou das melhores pessoas que alguém pode conhecer. Claro, não gosto de um calquinho de roubo, acho que isso ninguém gosta. Lógico. Mas até lá sou a primeira pessoa a dançar, a fazer as brincadeiras. Sou a primeira a alunhar em tudo. Isso acho que um bom balnear faz a diferença numa equipe. Bate certo com aquilo que me disseram. Então, estamos de acordo. Lága, isto acabou? Há alguma coisa a querer dizer? Ainda que tenha ficado por dizer? Não, só quero mandar um grande beijo para a minha família que certamente acompanhará esta entrevista. Dizer-lhe que são tudo para mim e agradecer-lhe por todos estes anos que fizeram tudo para mim porque acho que as pessoas não têm noção mas um pai que acompanha um jogador, um filho em toda a sua formação estamos a falar de milhares de euros que se gasta. Lógico. e acho que todos os filhos devem agradecer aos pais por esta dedicação que lhes dão que muitas vezes são sete ou oito anos e que depois há jogadores que acabam por não e agradecer aos meus pais por tudo o que fizeram por mim por nunca terem desistido de mim obrigado mesmo e agradecer-te a ti, Duarte pela entrevista pelo convite para estar aqui contigo e acredito que nos vamos encontrar mais vezes seguramente e foi um gosto conhecerte és da minha terra as boas ginas obrigado obrigado obrigado